E um grupo de mais de 200 empresas do agronegócio, do setor financeiro e também organizações ambientais cobraram do governo federal ações para combater o comércio ilegal de madeira. Esta é a segunda vez em dois meses que o grupo Coalizão Brasil cobra do governo federal medidas em defesa do meio ambiente. Eles afirmam que o Brasil perde uma enorme oportunidade não apenas de garantir um ambiente de negócios no qual a lei é de fato aplicada, mas de promover uma economia que gere benefícios muito além do econômico. O maior obstáculo a esse modelo é justamente a insegurança jurídica causada pela falta de fiscalização e comando e controle pelo Estado. E que é preciso destacar o papel crucial do poder público, já que empresas e investidores não têm e nem deveriam ter poder de polícia para lidar com invasões, roubo de madeira e outras ilicitudes que contaminam a cadeia de produção. Temos que, na realidade, pressionar o governo para que a fiscalização aconteça, puna aqueles que estão fora da legalidade, de maneira que aqueles que querem operar na legalidade sejam beneficiados e a gente tenha um ambiente saudável de negócios na Amazônia e no Brasil em geral. O tema ganhou destaque nesta semana depois que o presidente Jair Bolsonaro disse que iria a revelar os nomes dos países que importam madeira ilegal do Brasil, mas ontem Bolsonaro recuou. A gente não vai acusar o país A, B ou C de estar cometendo um crime, mas empresas desses países, sim, porque países outros nos criticam em algumas oportunidades até com razão, mas em outras não. Depois de questionado se a polícia brasileira sabe se empresas francesas compram madeira ilegal do Brasil, Bolsonaro citou a França. Eu vi aqui que tem vários países, a quantidade que são importadas anualmente. Sim, sim. Então, se você pegar aqui, tem a França também aqui. A França é um concorrente nosso em comuns. Para a gente avançar no acordo da União Europeia com o Mercosul, é exatamente na França. Nós estamos fazendo o possível, mas a França, em defesa própria, ela nos atrapalha, é tocante. A fala do presidente foi numa transmissão ao vivo pela internet, ao lado do superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva. Foi ele que, no começo do mês, disse a embaixadores estrangeiros em viagem ao Amazonas que o combate ao desmatamento ilegal também depende dos países importadores. Hoje, Alexandre Saraiva e o diretor-geral da Polícia Federal, Rolando de Souza, se reuniram com o vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho da Amazônia. Antes da reunião, na contramão do discurso acusatório de Bolsonaro, o vice-presidente reconheceu a responsabilidade do governo brasileiro para coibir o comércio de madeira ilegal, que foi o tema do encontro. Depois do encontro, Mourão disse que a Polícia Federal vai aumentar a fiscalização. Essa madeira escoa pelos rios da Amazônia, então eles vão aumentar a fiscalização nos rios, com o apoio da marinha também, nesse aspecto, e aí nós vamos ter uma efetividade maior nesse combate às ilegalidades, principalmente vamos reduzir essa questão do desmatamento, que hoje está muito centrada na exploração de madeira ilegal. Ambientalistas apontam que madeireiros extraem da floresta amazônica, anualmente, 12 milhões de metros cúbicos de madeira. Segundo o MapBiomas, só 20% desse volume tem autorização para manejo. O IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, calcula que 80% da madeira extraída ilegalmente no país abastece o mercado interno. Este professor da Universidade Federal do Pará, que estuda o desmatamento na Amazônia há mais de 20 anos, diz que o consumidor não tem como saber se está sendo enganado e que mudanças feitas pelo governo Bolsonaro, como o fim da exigência de documento que certificava a madeira ainda em solo brasileiro antes de ser exportada, facilitaram a venda de madeira ilegal. O sistema facilitou em muito, deixando quase que declaratório, a possibilidade do madeireiro ilegal tirar a madeira de qualquer lugar e dizer que essa madeira é que foi licenciada para exploração. Essa madeira, quando sai, ela sai, vamos dizer, envernizada com a licença que foi expedida para a coleta em outra região. Então, quando seja lá o país que for, cumpre essa madeira, ela vem revestida com essa legalidade. E medidas do atual governo deixaram muito mais fácil para o madeireiro ilegal conferir para o seu produto, fruto de um furto de áreas protegidas, essa cara, esse aspecto de legalidade. A gente procurou a Embaixada da França para falar sobre a declaração do presidente Bolsonaro, mas ninguém se manifestou. Obrigado.